Posso dizer isso quando eu chegar lá e comprovar. Está entendendo? A parte financeira, os órgãos que tem, estou com o município, eu não posso dizer nada, por enquanto, porque eu não tomei ainda. Algumas coisas a gente sabe, mas quando entrar é que eu posso ter a realidade. Sra. Marjorie, a minha última pergunta, já que a gente está quase encerrando, eu estou vendo a senhora vendo aí o relógio, seria sobre o conjunto habitacional ali perto do viracorpos. Se a senhora tem pretensão de manter a mesma lista das pessoas que foram beneficiadas e a lista de reserva, ou se vai haver alguma mudança no novo governo dessas pessoas? Por que isso é importante que as pessoas querem saber? Me mandaram perguntar isso a senhora. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou querer. Não vai fazer por isso? Aproveito nessa parte, não. O que tiver direito, quem for, a pessoa está explicando a relação, ela vai receber. Eu não sei como é, porque não foi entregue ainda. Eu não sei dizer, eu tenho que começar com a questão da caixa para saber o que é que falta para ser entregue aquelas caixas. Então, vai ser de acordo com a relação que a caixa tem. Quem for inscrito, quem tiver na mesa, que vai ser disponível. Outra pergunta, a senhora já tem um terreno escolhido para as mais 600 casas que o Bruno Araújo prometeu a gente aqui no dia da entrega das casas? Não, ainda não vou dizer a você que tem esse terreno. Nós vamos analisar, estudar onde vai poder ser feita essas novas casas. Obrigado. Bom dia, Bacil. Bom, prefeito. A senhora falou em parcerias com o grupo de turismo, há cerca de um ano e um ano e meio, não é, senhora? Foi assinado a questão do Distrito Industrial. Já se conversaram com esses grupos, que aí é geração de emprego, não é? É, veja, durante a campanha, um empresário estava para levar, fazer um empreendimento em Arco Verde de 10 milhões para lá, para a empresa dele. Então, ele teve a prefeitura, não sei porquê, não fez seu acordo com o prefeito atual. Então, nós conversamos com ele e conseguimos que ele não levasse para Arco Verde. Então, ele disse, como eu conheço o trabalho que fiz, que foi o deputado que fez essa negociação para mim, na época que eu estava na campanha, e ele se plantificou para implantar dentro de peceira, que vão gerar em torno 250 cremos e meia de ácido. Então, isso aí a gente está preocupado também, vamos ver o que é que pode ajudá-los, como tem também o mínimo na vida da indústria de estofados que ficam no caminho da flora, que vai para a Lagoinha, que precisa fazer a expansão da empresa dele. Vamos estudar o local, vamos ver o que é que a gente pode ajudar. Porque quanto mais a gente ajudar essas empresas, a gente vai ter mais emprego dentro do município. E aí, estou vendo. Com relação à água, inclusive até o grupo 4, não sei se a cidade, que até agora fez uma pressão do governo do estado, que ela tem exerido pelo jardim, caso essa doutora não funcionasse logo. Quer saber se o senhor já tem alguma informação a respeito dessa doutora, se a água será disponível a partir de quando, se o senhor já tem alguma informação a respeito disso? Você chegou um pouco atrasado, mas eu já falei para a pessoa aqui, que segundo as informações que eu tenho escutado da mídia mesmo, do governo do estado, através do deputado, que eles estão tentando ver se no primeiro trimestre desse ano, eu já digo assim, que eu não sei se vai ser concluída, mas vamos rezar para que realmente consigam tudo, que é necessidade da água, que é necessidade do município, mas também porque a gente está rindo e passou que o exército vai colocar mais dos caminhões de pipa, talvez 12 ele viviu, e chegamos a um torno de 25 no máximo, não sei se vai chegar a 30, mas acho que 25 vão ter, que hoje só tem 18 caminhões que estão transportando lá para o município. E eu pedi adeus na chuva, né? É. E para encerrar a minha entrevista, eu tenho outra entrevista na Rádio União, eu queria aqui agradecer a todos vocês da empresa, quero contar com vocês sempre, pra ser que tiver alguma coisa para divulgar, e a gente trabalha em coletivo, porque ninguém fica, porque deixa a questão do outro lado, não, vamos trabalhar por essa linha, que a gente divulga para todo mundo, para todos os meios de comunicação, e ter uma cidade, que todos participem. Certo? Quero desejar para todos um feliz ano novo, um 2017 com muito trabalho, não só para a dona Maria José, mas para todos que vão me ajudar, que eu preciso da ajuda de todos, principalmente no sentido da dengue, alertar a população, vamos cuidar um do outro, para que não tenhamos aquele estudo que vem no passado. Acho que a melhor coisa é a informação. E nem precisar trazer carro fumaceiro, eu não quero carro fumaceiro e pesqueta, porque não é o carro fumaceiro que vai resolver o problema, nós que temos que nos ajudar. Entendeu? E quero te convidar a todos nesse momento, a todas as pessoas aqui presentes, da imprensa, que no dia primeiro, nossa posse, minha posse, junto com o vice-prefeito Luca e os demais vereadores, iremos ensinar de manhã às 10 horas na Câmara e a tarde, de 5 horas da tarde, será na praça, na Liga Rosa, iremos fazer a posse oficial que se chama para a população. e agradecer e dizer a todos que me ajudem e tenham paciência para trabalhar no pesqueta. Obrigado. 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 Obrigado.